Cara, eu acho que eu vou no banheiro rapidão. Juro pra vocês. Enquanto eu estiver no banheiro, passar alguma coisa de um piso, eu vou ficar muito bolado. Eu vou ficar muito bolado, tá? Voltei, voltei, voltei. Nem fudendo que saiu. Nem fudendo. Saiu no Twitter? Quem é que é? Como assim saiu no Twitter? Vocês estão me zoando. Para, vocês estão de sacanagem com a minha cara. No Twitter, no Twitter. Olha só a pegadinha sendo marcada aí. Mas nem fudendo! Não, não, caralho! Eu fui saindo no banheiro. Não acredito nisso, mano! Não é possível! Não é possível! Eu fui no banheiro um minuto! Um minuto! Tá de sacanagem com a minha cara. Eu tô aqui há uma hora e vinte esperando essa bosta sair. E me sai quando eu vou no banheiro. Ah, o Zoro tá de cabelo verde lá. Ah, eu falei com você que eu acho que... Gente, essa Nami tá muito estranha. Essa Nami tá muito esquisita. Tá bom. Vamos lá. Eu não tô escutando. O Luffy tá perfeito. O Luffy tá perfeito. Olha, caralho, mano. Isso tá muito bem feito. Vocês vão falar que isso aqui tá legal, gente. Não tá tão ruim quanto a Nami. Mas isso aqui pra mim é o Felipe Neto. Gente, a Nami era o personagem mais fácil de acertar. Cara, não precisava fazer nada na Nami. Nada! Não precisava fazer nada. Era só pegar a atriz. Ela já era perfeita. Gente, era só deixar ela como tava. Era só deixar ela como tava. Os caras me pegam uma peruca comprada na Uruguaiana. Comprada na Shopee. Por quê? Não precisava. Não precisava. Meu Deus do céu, gente. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Caraca, não faz o menor sentido. Era a coisa mais fácil de acertar. Os caras erraram. Caraca, velho. Que isso, gente. O Zoro tá parecendo o Scar no Live Action do Full Metal. Não sei. Pode ser teoria minha. Mas talvez seja porque seja o mesmo ator. Olha aí. Olha o Reino dos Mares. O CGI tá meio fake. Mas tudo bem. Tá bonito. Mas tá fake. É, eles vão cagar. Pra isso do cabelo mesmo. Vai ter todo mundo com cabelo colorido mesmo. E é isso aí. Eu achei que o Shanks iria ser ruivo. Ruivo mesmo. Tipo, sei lá. Vai de Sheeran. Mas não. Ele vai ser cabelo vermelho. É uma fase de piratas onde aparentemente o Shanks passa um descolorante no cabelo. Uma Salon Line vermelha no cabelo. Entendeu? Imagina o Shanks indo na farmácia. Teria por acaso uma tinta Salon Line vermelha? Mas tudo bem. Tá bom. Tá parecendo anime. Tá bom. Caralho. Isso ficou muito foda. Isso ficou muito foda. Esse bug tá perfeito. Sensacional. Muito foda. Muito, muito foda. Muito foda. O Luffy tá perfeito, gente. O Luffy tá perfeito. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Muito obrigado por não colocar um pinto de borracha no nariz do Sop. O medo que eu tava. Gente, na moral, se alguém reclamar que o Sop não tá com o nariz grande. Na moral, sai daqui. Que bom que não colocaram um nariz gigante no Sop, gente. Que bom. Eu tô tão feliz. De verdade. O Sop tá perfeito. Tá lindo. Ó, o Sand. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Já tem um minuto de trailer. Não teve uma cena do Luffy se esticando. A cena que iria mostrar, eles esconderam. Olha aqui. Eu tava esperando ver o Luffy mandando um gomo-gomo no Pistol. Aqui. Ele vai mostrar. Cortou. Não tá mostrando. Isso aqui é um sinal. Isso aqui é um sinal, tá? De que vai ficar ruim. Vê o Luffy metendo um socão numa mulher em live action é meio estranho, né, cara? Cara, caralho. Olha isso. Primeiro ponto. Tá de noite. Ou seja, efeito especial de noite. É muito mais fácil de esconder. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E mesmo assim, você percebe que não é 100% real. E isso aqui é o que eles acharam de melhor pra mostrar no trailer. O resto, eles esconderam. Então, é aquilo. Se eles conseguirem manter a qualidade, se eles conseguirem manter a qualidade, o live action inteiro, assim, dá pra tancar. Só que isso aqui é o melhor que eles tiveram pra mostrar no trailer e tá de noite, sendo que de noite é muito mais fácil mesmo de fazer o efeito. Então, preocupante, tá? Eles esconderam o trailer inteiro, o Luffy se esticando. Pra no final mostrar uma ceninha de noite, rapidão. E ainda tá mais ou menos. Não tá perfeito. Caralho! É o Augusto! É o Augusto! Augusto! Pertinho, gente! Pertinho, pertinho! Falta dois meses, cara. É o Augusto. Não sai o Augusto. Caraca, mano. Tô sem palavras, gente. É, vocês repararam também? Eu ia falar isso, mas acabei esquecendo. Não mostrou um take do Luffy de corpo inteiro com sapato. Vamos ver de novo o trailer. Mano, não acredito que é o Augusto. Só que não é a roupa que eles usam em dress rosa. Caraca, vai adaptar um monte de coisa, né? Estranho ver o Luffy vendo o Going Marry sendo construído. Então? Estou tentando seguir meus sonhos. É, eu não mostro. Cara, eu ainda tô incrédulo. Que eles tinham a gente com medo do Zoro. E no final eles entregam a Nami. Óbvio, a gente galáctica não curtiu esse trailer, não. Tá muito trash. Eu gosto muito desse elenco, gente. O SOP é melhor. Eu espero que ele não fique branco depois do time skip. Gente, a Maísa vai estar no live action? Que isso, gente? Que isso? Cara, agora é 10 de 10. Agora esse aqui vai ser o melhor live action do mundo. A Maísa. Quem que a Maísa vai interpretar? Vai ser a Big Mom. Porra, perfeito. Mas eu tô contente. Eu gostei. Eu gostei. Considerações finais aqui, pra fechar a live. Luffy. 10 de 10. Pra mim o Luffy ficou perfeito. Ele tem energia de Luffy. Ele tem carisma. Ele tem um jeito meio piroca das ideias. Pra mim o Luffy ficou bom. Zoro. Eu vou botar 10 de 10. Por quê? Ficou parecendo um cosplay. Mas não ficou tão ruim. Entendeu? Tipo assim. Com o tempo não vai dar pra acostumar. Vai dar pra você. Tá, ele tem o cabelo verde. Mas tudo bem. Entendeu? A Nami é a pior de todas. É 4 de 10. E ela podia ser perfeitamente 10 de 10. Era só não botar uma peruca da Shopee nela. A Nami ficou muito esquisita. Muito estranha. Muito cosplay. Não deu pra tancar. 10 de 10. O SOP ficou perfeito. Que bom que não meteram uma narigola nele. Ficaria muito estranho. Ficaria esquisito. Iria causar estranheza. Que bom. Que bom que decidiram isso. A Nami é literalmente 10 de 10, né? Tipo, a Nami era... Ela era literalmente a 10 de 10. E a Netflix conseguiu estragar. O Sandy vai botar 7,5. Não, eu vou dar um 8. Eu vou ser generoso e vou dar um 8 de 10. Gostei de... Ele tá com cara de galã. Mas tá com cara de ser aquele galã que não pega ninguém. Não tem o Redemoinho no olho. O que eu acho que dá pra tentar ter feito. Não fizeram. Mas no geral ele tá bom. Então essas aqui são as minhas notas. Luffy, 10 de 10. Zoro, 7 de 10. Nami, 4 de 10. O SOP, 10 de 10. Sandy, 8 de 10. Gente, não. Não, agora eu vi um comentário perfeito aqui. Quem foi, perdi. Mas o cara tinha falado que a Haluka tá parecendo mais a Nami do que a Nami. A gente vive num mundo que a Haluka parece mais a Nami do que a Nami. É o mundo que a gente tá criando pros nossos filhos. Tchau.